Apresados membros da Comunidade Educativa da Escola Superior de Educação de Lisboa, hoje celebramos o dia 10LX. Esta data está instituída nos estatutos da escola e reporta-se ao dia 10 de dezembro de 1916, dia do lançamento da primeira pedra do magnífico edifício desta escola. A celebração do centenário desse evento teve lugar em 10 de dezembro de 2016. Em 2019, celebramos o centenário do início das aulas nos espaços deste edifício, evento que juntou membros da comunidade 10LX, da comunidade IPL e de outras comunidades. Hoje, não celebramos o aniversário de um concreto acontecimento com 100 anos ou com qualquer outra idade. Contudo, celebramos o encontro entre membros da comunidade educativa e académica e com as comunidades locais, científicas, culturais, com as quais a ESLX se relaciona. A imposição do distanciamento físico a que a situação pandémica nos obriga não nos permite encher de pessoas o Salão Nobre e outros espaços da escola. Contudo, ainda que através de recursos virtuais, queremos manter esse encontro que tem como um dos seus principais propósitos consolidar a cultura de escola que se constrói no dia a dia, nas interações pessoais e profissionais, na partilha de valores e na prossecução dos princípios e objetivos que orientam a missão da Escola Superior de Educação de Lisboa. Esta escola, tal como no passado, continua a ser lugar privilegiado de observação e de compreensão da história da educação, das políticas educativas e palco de uma formação integral de excelência dos estudantes que a procuram e que a frequentam. É uma escola com passado notável, que vive o presente de forma comprometida com a educação e áreas afins, mas que se projeta para o futuro no campo da educação, intervenção social, comunitária e artística. ESLX, tal como no passado, continua a contribuir para o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e académicas dos seus estudantes e de instrumentos que lhes permitirão ser reflexivos, críticos, inquietos e competentes no desempenho profissional ou académico. A cultura organizacional, a vida e funcionamento da escola, as atividades leitivas e não leitivas são reconstruídas e reinventadas permanentemente. Também são registadas nas memórias pessoais e coletivas. Neste dia da Escola Superior de Educação de Lisboa, num ano 2020, que nos traz umas enormes saudades do futuro, procuramos avivar e partilhar essas memórias, quer as mais distantes, quer as mais recentes, vividas por todos nós, estudantes, diplomados, professores, funcionários, outros membros da comunidade, na sua relação com a escola. Um obrigado a todos os elementos desta comunidade educativa, pela resiliência face aos tempos incertos e provações que vivemos e por continuarem empenhados e empenhadas na construção da Escola Superior de Educação de Lisboa. Obrigado.